O que é outro? O que é outro? O que é outro? Deixa eu deixar dar mais uma Tem o flash, Lucas O que é outro? O que é outro? O que é outro? O que é outro? Aqui é o pai! Eu sou o dono dela, tio! F***ing God A era outra! Era outra! Era outra!